que não tem que ter esse padrão de eu sou o pai, eu ensino, e esse é o meu filho, e ele vai ter que aprender. Esse tipo de vocabulário que eu vou ensinar ao bebê, eu vou ensinar inglês para o bebê, ele é poluído de atitudes, de comportamentos ruins, nocivos, para o relacionamento, para a interação bilingüe, saudável e natural. É muito engraçado porque a Jojo, e eu sempre falo para vocês, nossa, sou professor, aquela, como é que é que fala? Loreta? Lareta? Sempre esqueço essa palavra. Aquela mazela toda que eu falo para vocês, eu fiz isso, fiz aquilo, blá, 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 blá. Lourota. Lourota, esqueci a palavra. Mas, eu nunca ensinei a Jojo nem a traduzir. Eu não tive o capricho de querer misturar a vida dela com o profissional, que é o que a gente faz ou o que eu fiz. Então, assim, nem tradução eu incentivei ela, eu deixei ela... Porque o que eu quis fazer, gente, era... O que eu queria fazer era ver isso acontecendo na Jojo de maneira natural, sem intervenção de especialista. Vocês estão entendendo a diferença? Porque, às vezes, se você entende como fazer... Claro, a estimulação é uma coisa diferente. Mas, assim, querer dar habilidades para a criança tem condições. Porque você faz, ela vai te imitar. Então, isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não fazia isso. Porque tem muita gente aqui que, de repente, mistura aí o português com o inglês e fica na questão de ensinando a criança... Não, eu quero que ela tenha certeza como é em português e como é em inglês. Eu quero que ela seja bilíngue de igual por igual. Não é verdade? Muitas vezes, quando a gente começa a pensar em criar um filho bilíngue para quem não é da área, para quem é leigo, pensa o seguinte... Não, o que ele sabe em português tem que saber em inglês. Já falei para vocês em outros follow-ups que não é assim. Você deixa uma língua vir, deixa a outra vir e cada uma na sua área. E deu. Deixa o negócio desse jeito que vai fluir muito melhor. Vai fluir... Presta atenção. Vai fluir muito melhor com cada um no seu quadradinho, cada idioma no seu detalhe, sem ficar traduzindo. Então, eu poderia interferir se eu quisesse ensinar a Jojo a fazer tradução. Mas não. Eu quis ver isso nascer de maneira natural. Eu quis ver a Jojo se maravilhando, não sei se essa palavra é certa em português, se deslumbrando com... Nossa! Tipo, eu vi o tico e teco acontecendo. Dela... Ah, assim fala tal coisa. E assim fala... Então, ela falava... Mami, você sabia que... Borracha em inglês... Vou botar... Vou falar... Mami, did you know that eraser is borracha? Em português... Botando um exemplo. Eu não lembro qual é. Deveria ter gravado. Mas é que é tudo muito natural. Você vai falar das coisas atrás do treasure, por exemplo? Não, mas são as outras... Bem no início. Aquele bem no início. Quando eu observo o tico e teco acontecendo ali da criança. O dela, no caso. E eu ficava assim. Porque era tão... Porque, olha, a pessoa que força o relacionamento, a pessoa que força a criança a falar, força... Não deixa ser natural. Ela força... Ela não consegue deslumbrar esse tipo de coisa. Sabe? Você força o negócio. Você força a conversação. Você vive forçando para as coisas acontecerem em inglês. Aí você não pode simplesmente sentar e observar um negócio florindo, de maneira natural, acontecendo. Eu lembro muito bem que no início, às vezes, tem um pessoal... E assim, sempre tem alunos novos vindo aqui. E é muito difícil isso conseguir explicar em rede social. Quando eu digo, não, tem que ser de maneira natural. Aí eu digo para os alunos que estão aqui mais velhos. Faz ou não faz toda a diferença essa palavra natural? Esse follow-up vale a pena para escutar isso. Se você é aluno novo, quando eu digo que não tem que ter esse padrão de eu sou o pai, eu ensino. E esse é o meu filho e ele vai ter que aprender. É isso que eu estou falando, que a Rosilene acabou de falar. E que todos os alunos que já tiveram a experiência de ver os filhos começarem a falar, começaram a criá-lo, eles começaram a interagir em inglês antes, que entendeu que você tem que deixar o seu bebê adquirir o idioma. Como eu sempre falo, o bebê é responsável em querer adquirir o idioma. Em querer ou não querer. Ele é responsável por adquirir o idioma. Assim como você também é responsável em deixar você adquirir o idioma também. Esse papozinho de, ah, eu quero ensinar inglês para o meu filho no dia a dia, está bem. Mas esse tipo de vocabulário é poluído de coisas que não funcionam. Infelizmente, é isso que acontece. Esse tipo de vocabulário que eu vou ensinar ao bebê, eu vou ensinar inglês para o bebê, ele é poluído de atitudes, de comportamentos ruins, nocivos para o relacionamento, para a interação bilíngue, saudável e natural. Na real, é isso que acontece. Agora, quando você toma a atitude de, ah, eu vou deixar, tá, beleza, entendi. Eu preciso deixar, então, o meu bebê adquirir o idioma. E aí começa, você entendeu, você entendeu que você também precisa adquirir o idioma. E você entendeu que daí são vocês dois, ou os três, ou a família, adquirindo o idioma, sem pressão, se vai ser sair perfeito, se vai sair com som no primeiro, segundo, terceiro dia, se vai levar um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, um ano para começar a falar. Não importa. Você, pai, que tem nível de inglês básico, nível de inglês zero, não se prenda tudo a isso. Você, pai, adulto, tem mais capacidade de poder falar, realmente. E você, realmente, deveria já começar a arranhar. Afinal de contas, você tem braços, se jogasse numa água, numa piscina, você já ia começar a dar as primeiras batidas na água, ia conseguir nadar meio de torto, assim, bem ruim, mas ia conseguir fazer alguma coisinha. O bebê, talvez, não consiga, né? Tem um bebezinho, bebezinho, parece que consegue nadar. Mas um bebê, mais ou menos, talvez não. Então, cada um vai ter um tipo de habilidade que, de repente, dá para avançar um pouquinho pelo processo de adquirir o idioma. Mas, relaxa e curte, porque é desde aquilo que eu falei lá do início. É através de um relacionamento muito bom, positivo. Não, assim, não precisa ser esse relacionamento, tipo, Montessori, positivismo ao extremo, porque eu também não sou assim e aquela coisa toda, entendeu? Não é isso que eu estou tratando, não é isso. Agora, é importante que o ambiente em que você vive tenha inglês. Senão, vai ficar difícil para o bebê falar. E para você também. Vai ficar muito difícil. Então, você, que tem nível de inglês zero, presta atenção. Você e o seu bebê precisam adquirir o idioma. O seu bebê tem uma capacidade auditiva muito mais aguçada, muito melhor do que a sua. Só que você tem a capacidade de começar a falar as palavras primeiro do que ele. Só não subestime a capacidade do bebê de escutar. Assim, também, não subestime a sua capacidade de já começar a falar o que tiver já ao seu alcance. Então, não subestimem capacidades. Cada um tem capacidade um pouco diferente. Numas o bebê ganha de você, em outras você ganha do bebê. Agora, quando os dois estão fazendo o melhor da sua capacidade, aí sim, aí a gente tem um time de ganhadores. Aí sim, a gente chega num nível em que cada um dá o melhor de si. E que sim, no início, você controla o que o bebê, a exposição ao que o bebê vai ser exposto. Você controla. Mas com o tempo, ele está ali junto com você. Hoje em dia, é a Jojo. Eu tenho que negociar com a Jojo. Que tipo de conteúdo a gente vai ter? Sou eu que negocio com a Jojo. E muitas vezes ela ganha. Ela tem o gosto dela. Ela quer fazer as coisinhas dela. Ela está se descobrindo. Ela quer fazer isso. E ela toma as decisões. E eu procuro guiá-lo. Guiá-la, no caso. Para tomar as melhores decisões. Numas eu sou taxativo. Não, não pode. Pode. Não, não pode. Em outros casos, sou relevante. E em outros, eu incentivo bastante. Assim, a Mai também. E é isso. Cada um faz o que é melhor. Mas a chave de tudo isso é naturalidade. Originalidade e naturalidade. Ser divertido. Tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês. A chave está nesse deixar de criar o idioma. E fazer as coisas com naturalidade. Do início, quando a gente começa. Foi o caso da Rosilene. Foi o caso do Samuel. Foi o caso do Gido. O Gido Alvão foi o que menos reclamou, eu acho. Mas a polícia é a nossa assistente aqui. Mas é o caso, sei lá. Da Fran também, que eu lembro. E da Vanessa. A Vanessa também reclamou pouco. Mas aí, a Dani também reclamou pouco. Mas vamos lá. Tem gente que reclama um pouquinho mais. Reclama no bom sentido. Tem gente que reclama um pouquinho mais. Tem gente que reclama um pouquinho menos. Tem gente que entende logo de cara. A Mai reclama para caramba. Tem gente que... Hoje eu vou dormir no sofá. Tem gente que tem mais dúvidas. Mas assim, não tenha dúvidas. Não tenha dúvida que... O que a gente está falando aqui, não sou só mais eu que estou falando. O pessoal vem aqui e fala. E no início eles também tinham dúvidas. Também não sabiam fazer esse troço de maneira natural. Era uma incógnita. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto